E fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Juntutoriais Se você não me conhece, mano, belezinha Bom, eu tô vendo aqui, tô fazendo alguns vídeos, tava mexendo no retro game E assim, pô, como eu não utilizo o Retro Ash, eu utilizo outros aplicativos Vou mostrar aqui pra vocês quais os aplicativos que eu utilizo O dia-a-dia pra meu jogo, tá? É no retro game, esses são os aplicativos que eu utilizo pra funcionar no retro game Bem, eu vou fazer um vídeo em série, cara E qual a minha ideia é o vídeo de série? Bom, inicialmente eu vou começar a ensinar como vocês achar e instalar E instalar em celulares antigos com o Android 4.4 Que você conseguir instalar, beleza? No 4.4 E ir atualizado e a configurar Beleza? Hoje eu vou utilizar o Neo Emu Também tinha alguém que me deu na descrição sobre ele também Então vamos começar aí, tá? Temos vários aplicativos Todos esses aplicativos aí Vai ser essencial para cada um Eu vou explicar qual for, tá? Mas vamos começar hoje com o Neo Geo Como vocês vão achar E vamos configurar, beleza? Bom, beleza Isso, vamos continuar com o vídeo Beleza, tá? Se você não for inscrito Se inscreva no canal Deixa aqui nos comentários se tá gostando Bom, pra achar os emus, tá? Os emuladores Que seja fácil, gratuito Porque na Play Store ele é pago Tá? Uma forma mais simples de você encontrar eles é no Apetoide, cara É, o Apetoide O segredo é achar o Apetoide Beleza? Como que eu faço pra achar os emuladores Neo Emu No Apetoide? É simples Primeira coisa que você vai ter que fazer É você escrever aqui o emu Tá? Geralmente quando você faz isso O próprio emulador, o próprio sistema Ele já vai encontrar isso pra você, tá? Ah, mas isso pode ser decorrente Pode ser difícil Não tô com o saco de procurar Ou não tenho um pouco uma ideia de onde encontrar Tá? Bem, geralmente sim Se você, assim, não tá conseguindo achar no Apetoide Tá? Tá assim, igual o meu Assim, meu tá rodando Aqui eu tô fazendo algumas coisas E ele não tá abrindo agora Mas ele abre, tá? É o que você vai fazer Você vai na sua página de internet Sua página aqui, ó Você vai abrir ele E você vai colocar aqui, ó Escrever Emu Escreve emulo E apitoide Bota aqui do lado Apitoide Você clica aqui Ele vai abrir para você Ele vai te dar vários Vários emulos Tem vários aqui E hoje a gente vai fazer do Neo gel Tem um Neo gel colo E um Neo gel preto e branco Normal, mas a gente vai no Neo gel mesmo CD arcade Então como é que eu vou fazer para achar o Neo gel Eu venho aqui Bem do lado do emu Sempre Do lado do emu Você vai colocar Neo gel Dá um espaço e clica Porque ele vai te dar aqui no apitoide O Neo gel Tem o arcade e apicoide E se me mame aqui Eu vou falar depois Eu quero o Neo gel Tá aqui O Neo emu Tá Deixa eu só corrigir aqui Para ficar legal Tá 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 Emu Tá Ele é o Neo emu Geralmente você vai encontrar Em outras coisas Tá Por aí Geralmente você vai achar também no apitoide Então assim O apitoide Eu não sei se ele vai abrir para mim aqui logo de cara Está dando erro de conexão Pode ser alguma coisa lá que precisa atualizar Mas enfim Eu vou aqui para a própria página Que eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso Então está aqui Esse aqui é um dos emu Mas eu não quero esse Tá Eu quero o Neo Emu Tá Só apagar aqui do lado Que Às vezes eu Quero clicar aqui e não fica legal Então eu clico aqui Ele vai Me direcionar Tá Na pesquisa Você vai procurar ele Tá É Geralmente Emulador Também funciona Tá Para você achar Você vai Decorrente Vai achar aí os seus emuladores Tá É Eu vou assim Aqui para mim Está ficando difícil para mim achar as coisas Porque O meu emulador lá Ele Está aqui Eu posso achar Tudo que eu quiser Tá É Deixa eu só procurar Vou sair daqui Lá para fora Ó Vou sair para fora Ó Vou dar um pouquinho Da uptoide Já está um pouquinho difícil para me escrever Mas aqui ó Neo emu Tá Aqui ó Escreveu Tá Você pode achar também Outros aplicativos Esse também é legal Tá E esse aqui também Você pode baixar também Neo emu Por aqui também Tá Mas é o nosso gênero Mas esse é o free Mas se você vir para cá Também Você vai baixar o original Tá É só procurar Tá Mas o uptoide é a melhor função Para se encontrar Só que meu uptoide aqui No meu aparelho Ele não está abrindo Não sei porquê Tá Já sempre quando eu faço vídeo Ele fica de gracia para abrir Então vou mostrar para vocês Como vocês vão fazer isso aqui Tá Vamos lá Vamos abrir O Neo emu Você instalou o Neo emu Tá Ele não vai vir configurado Tá É Outra coisa Antes de continuar Como eu vou achar as ROMs Ah cara Eu não sei onde baixar as ROMs Pô Eu não sei o que Deixa um link Para as ROMs Cara Geralmente eu não deixo link Porque às vezes quando O YouTube Ela me impede De deixar alguns links Às vezes Dá para colocar Eu vou tentar Nesse próximo Esse vídeo agora Tenta deixar aqui Então você vai fazer aqui O seguinte Você vai abrir aqui Vai escrever Pacote Ó De ROMs De Neo Gel Beleza Escreveu esse pacote De ROMs De Neo Gel Aqui ó Pacote Beleza Ele vai te dar Vários jogos Vários jogos Vários pacotes Talvez Você tem que ver Quanto que tem de jogos Tá vendo Isso tudo de jogos Tá Então você tem Muitos jogos Para você Baixar Utilizar Só do Neo Gel Deve ser em torno De 2 GB Eu vou pegar esse link Aqui Eu já vou deixar Aqui Gravado Quando eu for Bota lá Online Vou deixar para vocês Tá Só não vou deixar Do Optode Que vocês tem que Caçar o Optode Vocês vão ter que baixar Tá É É bem simples Só do ROM Que eu vou colocar Tá Que eles brincam muito Com esse negócio Então vamos lá Abrindo o Neo Gel Vou clicar em Continuar Tá Que pediu O armazenamento Esse app Foi criado Uma versão Mais antiga O Android Não pode Funcionar Cortamente Diz Tá Ele não acredita Nisso Só uma coisa Que ele está ali Escrito Essa versão É 1.521 Tá Deve ter a mais recente Tem Só dá uma olhadinha Tá Que você vai conseguir Achar recente Se você olhar Por aqui Nas opções Tá Temos todos aqui Você vai olhar Aqui ó Games Né Low Games É Recente Games Load de lista Tá É Se eu quiser Achar o game Eu vou clicar aqui Tá Você vai na pasta Onde você colocou As ROMs Não é necessário De ter BIOS Tá Ah Meu emulador De Neo Geo Precisa de BIOS Não precisa Ele já tem BIOS Então você não precisa Colocar BIOS Beleza Então é bem simples Aí Então deixa eu achar Aqui na minha pasta Tem muita pasta Mesmo Neo Geo Clica aí Neo Geo Clica em cima Do jogo Abriu Tá Aí ó Já abriu o jogo Não precisei fazer nada Belezinha Já abriu Vou clicar em Do Pra ele me abrir O arquivo Tá Aqui ó Menu Agora eu vou aqui Com o meu controle Tá Ele Você vai colocar Aqui assim Pra você utilizar Usa um controle Bluetooth Porque ele Só as versões Antiga Que tem Joystick Tá A partir Da 1.4 1.3 Se eu não me engano Que tem Joystick Na tela Esse não tem Eu nunca vi Tá Posso até clicar Aqui pra ver Vamos lá Vai que tenha Melhor dar uma olhadinha Se tem Um virtual Nunca se sabe Se tem um virtual Então aqui Tem autodetect Tá Pra quem Bunch Pra quem Eu vou usar Teclado Individual Virtual Pra você ver Aqui ó Virtual Acho que ele tem Virtual Olha só A gente achou Um virtual Será Gamepad É Aqui Virtual 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 É Aqui ele não tá Dizendo que tem Virtual Mas É Eu não vi Mais depois Das últimas Atualizações Então vamos lá Vamos clicar em Opção Depois você vai Clicar em Vídeo Você vai descer Na Última Descendo aqui ó É Axp Ration Tá Ele tá aí 4.3 Você vai clicar Em Full Tá É Eu não clico em Zoom Eu acho que não tem Necessidade ó Tá Não tem necessidade De clicar em Zoom Tá bem grande Qualquer aspecto Que você for usar Ele vai estar Também grande Então se você For utilizar Ele vai estar Bem legal Tá Tá bem Tranquilinho aqui Vamos em Option Tá É Se eu quiser Em vídeo Colocar ele Pra Estilo efeito De TV Tá Eu utilizo Esse Skyline Aqui Que ele parece Muito pra TV Tá Fica bem bonitinho Com o sinal Fica bem legal Aspecto de TV Ainda mais no telefone E tal Assim Dá mais Redondada Nas pixels Tá Fica mais Pixelizado Fica mais redondo Tá Assim Pra mim Eu acho legal Eu não sei Pra vocês Aqui são partes De áudio Eu não vou mexer Temos aqui O autosave Não coloco Autosave Eu removo Autosave Eu não sei Pra quem Queira colocar E não quero Tá Botar Autos Op save Eu tiro assim Tá É Autosave Confirmar Speed Isso aqui é velocidade Não se mexe Ó Falei pra você Que ele tem a BIOS Aqui é BIOS Aqui tá Bota BIOS Também Da região É Aqui Outra coisa Bem legal Pra você tirar O bar Aquilo lá De cima Tá É Remember Isso aqui Pra relembrar O menu Tá Isso aqui É só Pra quem Tá fazendo Igual Que eu faço Tá Aqui Ele não vai Mostrar Mais o menu Tá É Vamos lá IK Gamepad Tá Pra você Ver Você clica Aqui Mexe No controle Tá Aqui pra cima Você Você pode Colocar aqui Ó O número Que você Quer Ou você pode Deixar Multipli Tá É Eu tô Utilizando Gamepad De celular Então Ele não vai Precisar Configurar Mas Se precisar Você pode Fazer Você pode Fazer Um personalizado Tá E Você pode Aqui Na sua Configuração Ele vai Te dar Alguns Aspectos Tá Alguns Aspectozinho É Assim Eu não Costumo Mexer Muito Nesse Aqui É Custom Aqui ó Tá aqui Genérico O ps3 Se você Clicar Um desse Aqui Tá Ele vai Configurar Do jeito Que tá Aqui Tá Mas se você Quiser Configurar Você mesmo É só Você Clicar Aqui ó 7 Justic Case Tá Clicou Aí Bem Tranquilinho Você vai Fazer As suas Configurações Tá É Pra quem Usa Take Go Fight Passou Uma moto Aqui Parecendo Que tá Perdido Na manhã Quem Usa Take Go Fight Pode Colocar Um Botão De Três Tá Eu Não Coloco Eu Prefiro Jogar Do meu Jeito Mano É Não tem Isso Não Beleza Então A gente Vamos Voltar Pra cá Tá Tá O perfil Já Pronto Cliquei Voltei Aqui ó Original Bem Rapidinho Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Em Virtual Também Não Se eu Passar O dedo Na tela Não Tem Virtual Meu controle Ele não Tá Funcionando Direitinho Tá Ou seja Ele não Ficou configurado Não Ficou configurado Então Vamos lá Configurar Esse controle Certo Tá Aqui Tá Aqui Acima Direita Baixo Esquerda Agora sim Geralmente Eu quando Faço Para Friperama Eu Começo Fazer Configuração Tá Direcionada Tá Aqui Pronto Beleza Deixa assim Direcionada Para Esse Tipo De controle Beleza Então Vamos lá Agora sim Já posso Jogar De boa Bom Beleza Cara Aí você vai Perguntar Pô Tem como Fazer Sair Da automática Que era Sair Direto Do jogo Pra quem Fazendo Um retro Game Igual que eu Faço Tá Podemos Configurar Na parte Do sistema E procurar Aqui Para dar O exit Rápido Eu acho Se eu não me engano Eu acho Por aqui Talvez Tenha Ah tá No controle A gente vai No gamepad Tá Vamos aqui Em auto detect Vai detectar Meu controle Aqui 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 Para baixo Tem 7 De teste Aqui Também Não tem Acho Que é Bem aqui Para ver Isso aqui Action Tá Por aqui Vê se você Encontra Exit Exit Clica no Exit Perto Do botão De cima Ou do Laterais Ou select Como você quiser Tá Porque aí Ele vai sair Então Vamos testar Vamos testar Beleza Viu Ele clicou Apareceu Ali Para sair Então Eu clico Aqui E posso Escolher Depois Outro jogo Tá Abrir O novo Sistema Que é Lowout Vou clicar Aqui no Lowout Eu vou escolher Outro joguinho Para jogar E ele vai Configurar Belezinha Eu acho Que consegui Resolver O problema De vocês Né Bom Galera Eu vou ficar Por aqui Muito obrigado Já aí Está configurado O jogo De vocês Vamos ficar Para o próximo Emulador Na nossa série Configurando os emuladores Amor Tá Muito obrigado Mesmo E fui